Puxa, você não queira saber, são palavras de gratidão, de apreço pela população de Camaçari. Principalmente os moradores aqui desse bairro Verdes Horizontes. E que por coincidência foi eu também quem implantei esse bairro aqui, num dos meus mandatos de prefeito de Camaçari. Então eu me sinto muito alegre, muito orgulhoso, muito feliz. Até porque minha mãe era uma professora primária, ou seja, professora de ensino fundamental. E aí isso tudo nos traz boas recordações, não é? De ver tantas crianças, tantos jovens brincando numa praça onde tem uma escola com o nome de Virginia Restude, a minha mãe. Obrigado ao povo de Camaçari, obrigado à Câmara de Vereadores, obrigado ao nosso prefeito Antônio Elinaldo.